A Ucrânia afirma que destruiu o navio de guerra russo na Crimeia. Presta atenção nessa notícia, mas antes de convidar a seguir, curtir, compartilhar e favoritar o perfil para não me perder. O exército da Ucrânia afirmou nesta quarta-feira, dia 14, que destruiu o navio de guerra russo no sul da Crimeia, uma península ucraniana anexada por Moscou há uma década. As forças armadas ucranianas, com unidades de inteligência militar, destruíram um grande navio de desembarque. O César anunciou o estado maior do exército em seu canal no Telegram. O departamento de inteligência militar GUR da Ucrânia afirmou que conseguiu abrir um buraco no lado esquerdo do navio e que a embarcação começou a afundar. Segundo o GUR, o navio tem capacidade de abrigar 87 tripulantes e foi utilizado pela Rússia nas guerras contra a Geórgia em 2008 e na Síria mais recentemente. O Ministério da Defesa da Rússia não se pronunciou até o momento sobre a reivindicação de Kielve, mas afirmou que derrubou seis drones ucranianos nas águas do Mar Negro. Olha aí pessoal, as informações aí referentes aos confrontos aí da Ucrânia e Rússia. Se você não segue o perfil pessoal, já segue, curte, comenta, compartilha para mais informações.